Música A maior parte das regiões gaúchas terá tempo nublado, a parcialmente nublado, nesta quarta-feira. Previsão para chuvas para a região nordeste do estado e metropolitana, principalmente na parte da tarde. Na capital, pode haver sol e algumas nuvens pela manhã e depois do meio-dia. Os termômetros devem variar entre 14 e 27 graus. Em Garibaldi, na Serra Gaúcha, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínimas de 13 e máximas de 23 graus. Em Rio Grande, sol com nebulosidade. Mínimas de 13 e máximas de 23 graus. Música A demora no tempo de decomposição do plástico, matéria-prima do canudo e as implicações para o meio ambiente motivaram a criação de lei que impede a comercialização e distribuição de canudos flexíveis de plástico descartáveis em imigrante. É qualquer ato que a gente conseguir transformar, não somente dos canudos plásticos flexíveis, mas também uma diminuição de todo o uso de plástico que é produzido pela população. Contribui e colabora para um meio ambiente mais sustentável. O prefeito Celso Kaplan sancionou e promulgou a lei. A partir disso, os estabelecimentos comerciais de imigrante têm até 180 dias para se adequarem à medida. Quem descumprir a lei vai estar sujeito à multa de R$ 2 mil, dobrada em caso de reincidência. Os valores arrecadados com a aplicação das multas vão ser destinados a programas ambientais do município. Nós estamos fazendo um trabalho sério há muitos anos já, de recolhimento de lixo em todo o interior. Também estamos fazendo a coleta seletiva na cidade e isso faz a diferença. Hoje, as margens do Arroida Seca, lugares importantes da nossa natureza, pontos que se tornaram turísticos, já se vê a diferença e se vê a importância que tem uma pequena lei e também o gesto de cada pessoa. A gente quer fazer uma lei que sirva para a gente alertar e prevenir o nosso meio ambiente. A Liliane Cruz é proprietária de um restaurante em imigrante. Para ela, a medida é positiva. Já o meu comércio, já há algum tempo, eu já não utilizo mais. Mas eu acredito que seja favorável para o meio ambiente. Eu acredito que as pessoas têm que ter essa conscientização. Eu acredito que isso é um projeto legal. Legenda Adriana Zanotto